E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Olavo Soares e bem-vindos ao Esclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. A capital do Paraguai é Assunção, a capital da Inglaterra é Londres e Milão é uma das principais cidades da Itália. Mas não é assim que essas três cidades são conhecidas em seus países. Assunção, em espanhol, é Assunción, Londres, em inglês, é London e Milão, em italiano, é Milano. E isso que eu tô começando pelos casos mais simples. Vou falar de alguns agora que eu não vou nem arriscar pronunciar. Copenhague, em dinamarquês, é assim. Bucarest, em romeno, é assim. E Cárdife, a capital do país de Gales, em galês, é assim. E olha, eu tô só falando de palavras, de nomes, que usam o mesmo alfabeto que o nosso. Mas bem, se a gente tem nomes estrangeiros que são traduzidos pro português, a gente pode também ter a mão oposta, nomes brasileiros traduzidos pra outros idiomas. Então esse que é o tema do vídeo de hoje. Nomes de lugares aqui do Brasil em outras línguas. Mas antes de mais nada, vamos colocar uma coisa. É importante destacar que na imensa maioria dos casos, os nomes não são apenas traduzidos literalmente. Então a gente não vai ter River of January, General Mine, St. Paul, ou coisas do tipo. Os nomes são traduzidos por questões históricas, culturais, necessidades gramaticais, esse tipo de coisa. É só pensar, por exemplo, o que a gente faz aqui no Brasil. A gente traduz Assunção e Londres, mas não traduz La Paz e Buenos Aires, por exemplo. Vamos começar falando por Brasil, pelo nome do nosso país. É raro achar algum idioma em que Brasil é falado ou até mesmo escrito do mesmo jeito que a gente faz. Eu só achei três idiomas em que isso acontece. O catalão, o espanhol e o basco. Nas variações, a gente tem o mais famoso, que é o Brasil com um Z em inglês. E esses outros tipos aí, que eu tô colocando aí na tela pra vocês darem uma olhada. É muito variado, muito diversificado. Agora vamos pra algumas cidades e estados do Brasil. No francês, em que o Brasil vira Brasil, dois estados têm nome diferente. Na Paraíba, o acento agudo é trocado por um trema. Já com Pernambuco, é ainda mais legal. As três letras finais dão uma embaralhada e Pernambuco vira Pernambolc. No espanhol, a gente tem também algumas adaptações. Os estados do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul viram Mato Grosso del Sur e Rio Grande del Sur. Uma tradução literal do do sul para o idioma espanhol. Já a cidade de Uruguaiana fica Uruguaiana com Y. Também é uma adaptação de como se escreve o país Uruguai e o Rio Uruguai também no idioma espanhol. E a Bahia ganha um acento agudo no i, também pra adequação com a gramática da língua espanhola. Agora eu vou falar de uma cidade que, muito provavelmente, vocês que estão assistindo o vídeo nunca ouviram falar. Porque é uma cidade muito pequenininha, de menos de 8 mil habitantes, que fica no interior de Santa Catarina. A cidade chama Treze Tílias. E ela tem um nome em alemão, cujo nome é... 13 Linden. E por que existe uma tradução em alemão pra uma cidade tão pequena? É por causa da história. Essa cidade foi fundada por austríacos. E até hoje tem uma grande conexão entre o município e a Áustria. Tanto que tem até um consulado honorário da Áustria lá na cidade. Por falar em consulado, o site do consulado em São Paulo da República Tcheca, ou Tchequia, como o país quer ser chamado, mostra como os tchecos escrevem o nome da capital paulista. É São Paulo com U no final. Antes de continuar, eu peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem o joinha no vídeo. Não espera pro final não, beleza? Faz isso já, deixa aquele joinha. O nome que eu encontrei com mais traduções é o do Distrito Federal. Isso porque a maioria dos idiomas faz a tradução literal. Então eles pegam as palavras Distrito e Federal e adaptam as suas línguas. Então temos, por exemplo, Distrito Federal em Romeno, Federal District em Neerlandês e Barruti Federala em Basco. Por falar em Basco, né, eu vou contar pra vocês um bastidor do vídeo, porque quase que cometo um grande equívoco, uma gafe aqui na produção. Eu tava pesquisando as coisas pro vídeo, né, viajando aqui ali na internet e tal, e aí de repente eu vi o verbete do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, na Wikipédia de Basco. E olha como se escreve o nome do MASP em Basco. É São Pauloco Arte Museua. Eu vi esse São Pauloco e achei super divertido, né? Eu achei que São Pauloco fosse o nome da cidade em Basco. Até que eu pesquisei um pouco mais e percebi que esse K.O. no final é um sufixo, é um sufixo que indica pertencimento. Então em vez de escrever de São Paulo, eles escrevem São Pauloco. Tem uma língua em que o nome de todos os estados brasileiros acaba com a letra O. Então fica Acro, Paraíbo, Sergipo. E das cidades também tem a mudança. Fica Aracajú, por exemplo, Curitibo, Natalo. Essa língua é o Esperanto. Foi uma língua criada no século XIX com o objetivo de ser uma língua internacional. Quem vai contar pra gente essa história é o André, do canal Esperanto do Zero. Fala aí, André. Olá, galera. Olá, Olavo. Salutam, como dizemos em Esperanto. Mas afinal, o que é Esperanto? Primeiro quero agradecer aqui a participação, o convite para participar desse vídeo aqui do canal Esclave. E vamos ao assunto. O que é Esperanto? Esperanto é a língua internacional, a língua desenhada para ser a língua internacional. O Esperanto foi construído artesanalmente no final do século XIX para ser uma língua fácil de aprender. Ele foi desenhado para ser fácil de aprender. E, portanto, você consegue aprender rápido. E uma das características dessa língua, uma das características do Esperanto, é a sua regularidade. Afinal de contas, uma das coisas mais difíceis de se aprender em uma língua é a sua irregularidade. É você ter pra cada regra várias exceções. E pra cada regra de exceção, você tem outras exceções. No Esperanto não tem isso. No Esperanto você tem regras. E pra cada regra não há exceções. E aí fica muito mais fácil de você aprender. E uma das regras do Esperanto é que todos os substantivos terminam com a vogal O. Por isso que Brasília, a cidade de Brasília em Esperanto é Brasilio. Por isso que a cidade de Curitiba em Esperanto é Curitibo. Por isso que a Paraíba, o estado da Paraíba em Esperanto é Paraíbo. E se você segue essa regularidade do Esperanto, essa terminação na vogal O dos substantivos, fica fácil você derivar, por exemplo, essas palavras, esses substantivos, para um adjetivo. Então os adjetivos em Esperanto terminam na vogal A. Então se eu quero falar, por exemplo, do frio curitibano, Este adjetivo curitibano em Esperanto vai ser Curitiba. Percebe? A cidade de Curitiba é Curitibo. Mas o adjetivo relativo à cidade é Curitiba. A mesma coisa pra Paraíba. Então Paraíba em Esperanto é Paraíbo. Mas se eu falo, por exemplo, a praia paraibana, eu vou falar, ou o calor paraibano, eu vou usar o adjetivo referente a Paraíba. E aí seria Paraíba. Beleza? O estado Paraíbo, o substantivo, e o adjetivo Paraíba. Beleza? É assim que funciona a regularidade do Esperanto. E é isso que torna o Esperanto uma das... A língua mais fácil de ser aprendida. Tem gente que aprende aí em poucos meses e, na verdade, tem gente que diz que aprende em poucos dias. É isso. Obrigado, gente. Valeu pela participação. Diz. Diz Larevido. Diz. É até. Larevido. Até a vista. Até a vista. Diz Larevido. Valeu, André. Muito obrigado, hein? Olha, vamos lá conferir o canal do André para quem quer aprender mais sobre o Esperanto. Vale destacar que essa ideia de traduzir o nome dos lugares não tem mais acontecido com tanta força assim. É só pensar, por exemplo, em algumas cidades que se tornaram mais famosas recentemente, como, por exemplo, Sot e Dubai, que ninguém pensou em traduzir o nome desses lugares. Além disso, tem havido um movimento em alguns países de fazer com que o nome deles não seja mais traduzido, com que o nome deles seja universal, seja o mesmo em todos os idiomas. Isso ocorre, por exemplo, com Cabo Verde, o país da África, que ele quer ser chamado de Cabo Verde não importa em qual idioma a pessoa esteja falando. Isso também ocorre com a costa do marfim. No original, no idioma falado majoritariamente no país, que é o francês, é Cote de Voir, que eu não sei se estou falando certo, aliás, Cote de Voir, acho que é assim que fala, enfim, que eles querem também ser chamados de Cote de Voir não importa o idioma do falante. Isso tem acontecido com mais sucesso no caso do Timor-Leste, que é um país também que se fala português, em que o nome Timor-Leste está sendo utilizado por todo mundo. E assim, então, encerramos mais um vídeo do Esclave. Peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e ativar as notificações. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho